A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira aos 96 anos. A monarca reinou por sete décadas, o reinado mais longo da história do Reino Unido. Aqui no Brasil, o presidente da República e autoridades se manifestaram sobre a morte da rainha. O governo federal decretou luto oficial de três dias. A rainha faleceu no castelo de Balmoral, na Escócia. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial por três dias em sinal de pesar. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro lamentou a morte da rainha Elizabeth e destacou a monarca como inspiração de humildade. Em nota, o Itamaraty descreveu Elizabeth II como um símbolo de estabilidade para o mundo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também se pronunciou na rede social e disse que a monarca foi uma líder que serviu de exemplo para todo o mundo. Já o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, lembrou que em seu reinado, Elizabeth atravessou guerras e crises mundiais. Além de servir como rainha do Reino Unido, Elizabeth II foi chefe de Estado de outras 14 nações independentes. Entre elas, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Jamaica. A rainha nasceu em 21 de abril de 1926 e em 2 de junho de 1953, aos 26 anos, foi coroada rainha do Reino Unido.